Morar em uma mansão é algo para poucas pessoas, pois são lugares projetados para o conforto e luxo de seus proprietários. Algumas até parecem museus com várias obras de artes, porém manter uma casa como essas não é nada fácil. Por isso reunimos nesta lista 5 mansões que foram abandonadas. Se você é uma pessoa curiosa, seja bem-vindo ao canal Modo Coruja. Não esqueça de deixar o like no vídeo e inscrever-se no canal. 5. Mansão de Clodovil Clodovil Hernandes era estilista, apresentador e chegou a ser deputado federal, mas em 2009 faleceu aos 71 anos após complicações de um acidente vascular cerebral. Ele deixou uma mansão localizada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, de 4.375 metros quadrados. Possui 9 quartos, 12 banheiros, sendo um vaso ao ar livre em frente ao litoral, além de uma hidromassagem, piscina, sauna, uma capela e também uma passagem secreta. Porém, esse luxuoso espaço está abandonado e caindo aos pedaços desde a morte do estilista. Seus objetos pessoais foram vendidos para o pagamento de dívidas e a casa avaliada por R$ 1,5 milhão foi colocada em leilhão duas vezes, sendo vendida pela metade do valor. Porém, os compradores desistiram da mansão após descobrirem que o local não pode sofrer grandes alterações, já que é uma área de preservação ambiental e entraram na justiça para cancelar a compra. Número 4. Mansão de Jô Soares Humorista, escritor e apresentador, Jô Soares é um dos grandes nomes da televisão brasileira. O apresentador morou por anos em uma grande mansão localizada na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Essa mansão é avaliada em R$ 15 milhões, porém, a perda de seu único filho resolveu vender o imóvel e se mudar para um apartamento em Higienópolis. A mansão passou pelas mãos de outros donos e hoje se encontra um local abandonado com pichações e lixos espalhados por todo o lugar. Número 3. Lanyward Hall Localizada em Hawkins Park, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a mansão Lanyward Hall foi projetada pelo arquiteto Oren C. Tramberry, Construído entre os anos de 1897 e 1900 para Peter A. B. Wiener, custando na época 8 milhões de dólares, o que hoje seria equivalente a mais de 250 milhões de reais. Ele era um industrial e investidor do navio Titanic. Seu filho mais velho e neto acabaram morrendo quando o navio afundou em 1912. Wiener faleceu 3 anos depois, deixando a propriedade para o filho mais novo, Joseph Wiener, que faleceu em 1943. A incrível mansão possui cerca de 70 mil metros quadrados, tem 110 quartos, um salão que cabe até mil pessoas, uma piscina coberta, era decorada com tapetes peças e tinha várias coleções de artes que foram doadas enquanto Peter e seu filho Joseph eram vivos. A mansão ficou vazia até a década de 50, quando o radialista a comprou e transformou o local em uma escola religiosa. Mas devido a problemas financeiros, a casa foi interditada em 1992 e desde então se encontra abandonada e precisando de várias reformas. Em 2019, ela foi colocada à venda por 20 milhões de dólares e logo depois o valor caiu para 11 milhões de dólares. Estima-se que precisa cerca de 40 milhões de dólares para restaurá-la por completo. Número 2 – Carton Island Villa A Carton Island Villa é uma mansão abandonada localizada na Ilha Carlin, no norte de Nova York, que foi projetada por William Henry Miller e construída em 1895 para o empresário William Wyckoff, como uma casa de férias para sua família. Mas duas tragédias marcaram a família Wyckoff. Sua esposa não chegou a ver a mansão pronta, pois ela faleceu um mês antes da casa ser concluída e William Wyckoff morreu de um ataque cardíaco na primeira noite que passou na mansão. A propriedade passou então para um dos filhos do casal, que morou no lugar até 1927, quando deixou a mansão por motivos desconhecidos. Desde então, a mansão não teve mais moradores e encontra-se totalmente abandonada. Os atuais proprietários a colocaram à venda no valor de 495 mil dólares, mas caso alguém compre, estima-se que gastará cerca de 10 a 12 milhões de dólares para restaurá-la. Número 1 – Villa Devect Essa aqui com certeza você não gostaria de passar a noite. Construída na década de 1850 para o Conde Félix Devect, um chefe da Guarda Nacional Italiana, a Villa Devect tem uma tragédia em sua história. A mansão que era para ser uma casa de verão para a família tinha todo o conforto que se poderia ter na época, com tubos de aquecimento interior e uma grande fonte pressurizada. Mas no ano de 1862, o Conde Félix encontrou sua esposa assassinada e a sua filha estava desaparecida. Após meses sem sucesso para encontrá-la, Félix Devect tirou a própria vida. Após essa tragédia, a mansão passou para parentes que viveram no local até a década de 1960, e desde então ela permanece abandonada e em ruínas. Dizem que a Villa Devect é assombrada, tanto que uma avalanche ocorreu na região, atingindo várias casas ao redor, mas a mansão permaneceu intacta, além de existir boatos que é possível ouvir o piano de cauda tocar durante a noite. E aí, curte o nosso vídeo? Então não esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu comentário para interagir com a nossa comunidade.